O que você quis depois de tudo ainda ser feliz Mas já não há caminhos pra voltar E o que a vida fez da nossa vida O que a gente não faz por amor Mas tanto faz Já me esqueci de te esquecer Porque o teu desejo é meu melhor prazer E o meu destino é que eu sempre mais A minha estrada corre pro seu mar Agora venho pra perto Vem, vem depressa, vem sem fim Dentro de mim, quero, quero sentir o teu corpo pensando Sobre o meu Vem, meu amor, vem pra mim Me abraça devagar Me beija e faz me esquecer Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem ser feliz mas já não há caminhos pra voltar e o que que a vida fez a nossa vida e o que que a gente não faz por amor mas tanto faz já me esqueci e te esquecer porque o teu desejo é o meu melhor prazer e o meu destino é que eu sempre mais a minha estrada corre pro céu mar agora vem pra perto vem vem de presa vem sem fim dentro de mim que eu quero sentir o teu corpo pensando sobre o meu vem meu amor vem pra mim me abraça devagar me if I can't say well yeah oh well 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 Vem e seguem